E agora o número de golos do Couto Soné é assim, então, Paulo? Pois não. Ainda Romário Baró, rebate de Romário Baró no segundo! A brisar a Romário Baró, golo, golo, golo! Romário Baró, e que golaço este, o camisola 10 no Futebol Clube do Porto. Ele ia aguentar bem a entrada da grande área e depois o rebate de pé direito. A bola aí para o fundo das redes de Lenz, sem hipóteses para o guardião do Schalke 04. É o bicho, grande golo de Romário Baró, uma vez mais ali na zona frontal, quando dispara um bocado, golaço do médio do futebol, com o suporte, uma grande bola, aqui parece-me, do Paulo Estrela. Depois o Diogo Bessa vem mais por dentro, tem muito espaço o Romário Baró, porque realmente a marcação não está bem definida, como podemos ver, mas cá está. É um passe colocado, demasiado espaço, o Borges é lá, vai defender, deixa o Romário Baró completamente à vontade para receber as costas. Prepara muito bem o remate, sai colocado, o terceiro gol nesta Youth League, golaço. E é uma vantagem já importante para o futebol do Porto. Muito importante esta vantagem.